Acordei de madrugada com saudade do meu bem Fui até a casa dela pra encontrar esse alguém A casa estava fechada, eu não encontrei ninguém Fui a casa do vizinho, estava fechada também Às seis horas da manhã, quando o dia clareou Só encontrei lá na estrada, o rastro que ela deixou Regulava meio dia, estava cansado e o sol esquentou Eu parei pra descansar, veio uma boiada e seu rastro apagou Ao perder o seu rastinho, eu chorei igual criança De encontrar meu grande amor, perdi toda a esperança Se não fosse o boiadeiro, eu ia encontrar meu amor de infância A boiada seu rastro apagou, comigo ficou somente a lembrança A boiada seu rastro apagou, comigo ficou somente a lembrança Se não fosse o malvado do boiadeiro, eu encontraria quem eu tanto amo